Vaticano revela a escultura restaurada do deus grego Apolo. Acredita-se que a escultura seja uma cópia romana de uma estátua de bronze grega original. Ela foi levada ao Vaticano pelo Papa Júlio II no início do século XVI. Os museus do Vaticano revelaram a restauração da escultura de mármore do século II do deus grego Apolo, que inspirou gerações de artistas e poetas. Especialistas em restauração passaram anos trabalhando no Apolo Belvedere, consertando fraturas em seus joelhos e pernas, limpando toda a estátua de cor creme com lasers e instalando um poste de fibra de carbono ancorada em sua base para aumentar a estabilidade. O Apolo Belvedere foi uma das primeiras obras apresentadas nos museus. Ele mostra o deus tendo acabado de atirar uma flecha e é famoso por sua musculatura delicada e cabelo levemente cacheado. A estátua foi removida da exposição pública em 2019, quando a equipe do museu notou pequenas fissuras em suas pernas. O projeto de restauração foi interrompido por cerca de dois anos durante a pandemia, quando os museus passaram por vários fechamentos longos devido ao bloqueio da Itália. Agora a escultura de Apolo volta a encantar o público que visita os museus do Vaticano.